Oi meus amores, cheguei aqui hoje pra fazer um vídeo contando pra vocês Como vocês puderam ver aqui no título do vídeo, a gente vai falar sobre o novo delineador de Oboticário Delineador Roller, aquele delineadorzinho com o formato de um cortadorzinho de pizza E a gente vai fazer um vídeo de primeiras impressões, tá? Eu acabei de receber esse produto e eu ainda não usei Então eu quero testar aqui junto com vocês pra gente ver quais serão as minhas primeiras impressões desse produto Porque eu tenho visto muito o pessoal falar que ele é fácil de aplicar por ter esse... Ó gente, o aplicador dele é assim, é como se fosse um disquinho mesmo, sabe aquele cortador de pizza? Pois é, é igualzinho Então a ideia dele é que ele faça um traço extremamente fino Ok, tá vendo? Faz um traço extremamente fino O que a gente vai fazer aqui agora é testar no olho, né? Vamos ver se a gente consegue fazer com essa precisão toda Ó, só de passar aqui na mão eu sinto que ele é bem gostosinho Porque fica firme, quando você encosta ele vai de uma vez Agora vamos ver no olho como funciona Outra coisa legal é a embalagem dele, ó como que é dentro, ó Ele tem um monte de furinhos, então o pincelzinho ele encaixa de qualquer lado, ó Tá vendo? Ele é molinho aqui dentro, então de qualquer lado ele encaixa O pincelzinho básico de todos os dias Esse batom que eu tô usando aqui é o metalizado da Quendice Berenice, tá? Que é na cor Nude Luz Eu sou apaixonada com esse batom que fica tão iluminado aqui no centro da boca Aí por fora eu passo o lápis, que é o marroniz da Quendice E por dentro o batom Bom, vamos testar aqui, gente, pra ver, ó Ele tem que vir com o aplicador assim Inclusive ele tem um local de segurar aqui Ele tem um corte, tá vendo como que ele é? Então você tem que segurar nele assim Pra usar assim Que é a única forma que é o disquinho Te possibilita, na verdade, né? Vamos ver aqui como que a gente consegue Fazer esse traço Gente Não tem nem como sair grosso mesmo não, tá? Tô vindo bem próximo aqui da raiz do cílio Gente, tô gostando desse negócio Sério Bem facinho de aplicar, hein? Ó, tô vindo bem próximo da raiz do meu cílio A sensação, quando eu coloco ele É que a dor aqui no olho É que pra engrossar o traço realmente é um pouco difícil A menos que você já comece com a mão lá em cima, né? Como a gente tem que usar a raiz do cílio Como referência pra fazer o traço Gente, eu tô achando sensacional esse negócio Ó, vou vim com o olho mais aberto aqui no canto interno Sério, gente? Ai, meu Deus! Nem com o delineador em gel eu tenho feito um traço Tão fininho na vida como esse que eu acabei de fazer aqui agora Nossa Senhora Gente, e ele é bem pretinho, tá? Pelo que eu tô vendo aqui Ó, vocês tão vendo que eu tô fazendo sem apoio Sem nem colocar o dedinho Dá aquela puxadinha que ajuda um pouco Sério, gostei demais Olha como que o traço tá ficando fino Eu vou dar uma leve engrossada aqui Porque eu gosto Do traço mais grossinho Se você passar o rollerzinho no olho Com ele seco Ele começa a remover Sabe? Onde já aplicou Então tem que entrar com ele sempre molhadinho Ótimo Ó, já tá bem sequinho E bem pretinho, gente Olha isso Sério, eu amei E se for pra gente fazer o gatinho Vou tentar aqui Pra fazer o traço, né? Aqui em cima Vamos tentar fazer o gatinho Eu não sou aberta do gatinho Não uso no meu dia a dia Não gosto Mas eu vou fazer aqui Porque a gente tá testando, né? Ó, vou conectar o banco Como ele é bem fininho Eu vou enfiar ele aqui dentro da minha linha d'água Ó Bem na parte de dentro E vou puxar Gente Não tem como você puxar um traço grosso Porque o negócio é fino E vou voltar agora aqui por cima Menina Tô boba com esse negócio Ó, começou a secar Aí o produto não sai Então o único pontozinho negativo aqui É porque tem que ficar molhando toda hora Mas olha pra isso Olha esse gatinho Fininho Que eu tô tentando engrossar Tá me dando até trabalho Ó, gente Se ele não tiver bem molhadinho Ele falha, tá? Ó, chega aqui bem perto pra vocês verem Porque dá uma falhadinha Ó como é que falha Porque o aplicador tava seco E eu fui passando por cima Insistindo Não dá pra fazer assim Tem que tá bem molhado Porque senão vai fazer isso aí, ó Ó, gente Eu vou começar até um pouco mais por cima Dessa vez, ó Pra depois vir aqui E colorir Próximo da raiz do cílio, tá? É muito fácil, gente Sério Ficou todo negociadinho Então pra fazer traço fino Ó, perfeito Traço de uma vez mesmo Com o aplicador bem molhado Eu tirei a ponta aqui do negócio Ele é fácil de sair também, ó E agora pra fazer o traço mais grosso Não dá certo, tá? Ó, fazer o traço grosso Ele ficou todo picotadinho Porque ele seca muito rápido O produto no aplicador Por ser muito líquido Também não deu certo Então traço grosso não rolou Mas o traço fino Minha amiga Olha pra isso Top, top Fica, gente Bom, o que que eu achei? Que ele é um delineador Fácil de aplicar Pra traço fino Realmente, né? Que é a ideia do produto também, né? Dona Anny Pra fazer um traço grosso Que é igual esse Que eu uso mais grosso Assim, não dá pra fazer É que eu tive que vir Com outro líquido ali E complementar Pra ficar grosso Conclusões que eu cheguei aqui Dessa minha primeira impressão Desse produto, gente Pra fazer traço fino Que realmente é o que ele propõe Dá pra fazer super O único defeito É porque seca muito rápido O produto no aplicador Então você tem que ficar Toda hora molhando, tá? Então, dica Vai fazer o primeiro traço Deixa ele bem molhadinho Pra que você consiga Já de uma vez Fazer o tracinho Se você voltar E ficar fazendo traço novamente Ele começa a arrancar O que tá embaixo Porque o aplicador É durinho É como se fosse um rolinho mesmo Então ele começa a arrancar O que tá embaixo Então tem que tá sempre Bem molhadinho Ele é fácil de sair Então não é um produto Que é a prova da água, tá? Ele é fácil de sair Não que ele vai sair assim Mas se você chegar Com cotonete e limpar Você consegue até consertar Qualquer borrãozinho Que você faça Preto ele é sim Super pretinho Fica preto, 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 preto Porque eu não gosto De delineador Que fica muito acinzentado Você começa a passar Daqui a pouco Ele tá todo acinzentado Mas preto mesmo Ele não tá A embalagem Que é um charmezinho Também, ó Ela tem esse cortezinho Aqui na lateral Certinho Pra encaixar o dedo, ó Bem anatômica mesmo A embalagem Então ótimo pra segurar Bem bonitinha Iniciante Pra você que tem Muita dificuldade Em fazer o traço Com o delineador líquido normal E pra você que tem O olho com pelinhas Também vai ajudar Na hora de fazer o traço Porque como o aplicador É um rolozinho fino Ele não vai Ele vai entrar certinho Onde tem os vincos Então pra quem tem Pele mais madura Ou tem já Pálpebra com bastante Vincosinho É mais flácida E tem que ficar Fazendo assim, ó Puxando demais Pra aplicar Ele também vai funcionar Porque você vai puxar Vai vir aplicando E o produto vai entrando Dentro dos vincos Vocês entenderam? Bom, amores Então é isso Essas são as minhas Primeiras impressões Aqui sobre o produto Primeira vez que eu apliquei Com vocês Eu vou continuar usando Um pouco mais Lá no Instagram Eu volto a falar Se deu ruim Alguma outra coisa Eu vou continuar usando Se você não me segue No Instagram Eu vou deixar aqui embaixo Vai de make up Me segue lá No stories Que eu tô lá todos os dias Batendo papo com vocês Mostrando produto Então eu vou continuar usando aqui Qualquer coisa Eu entro lá no stories E conto pra vocês Se aconteceu algo de errado Com esse delineador Mas de primeira impressão Eu gostei E acho que é bem pra iniciante mesmo Super beijo Bye bye E até o próximo vídeo Tchau